Boa noite pessoal, começando aqui mais um fechamento no alvo O Bob hoje foi totalmente maluco, caiu forte, o Petro chegou a 10% eu acho de queda, hoje ou 8 Então a gente teve aí uma forte volatilidade, olha quanto que fechou, 7,93 Vamos dar uma olhada aqui rapidinho, o índice se recuperou no final do dia Olha só, eu já tinha feito essa onda 1, 2 e 3 aqui, praticamente bateu na onda Bateu lá nos 100%, agora a gente tem um outro cenário Que é com essa alta, e aí a gente vai ter alvo aqui em 100 mil Tem agora aqui uma resistência nessa região E vamos ver se amanhã o Bob faz alta A gente está tendo essa alta aqui de curto prazo, mas não está tendo força para romper Não rompendo, vem cá para esse suporte de 104, né, 104.721 E depois faz onda 3, começa a fazer onda 3 com o alvo lá em 100, 100 mil, 100.600 Deu uma olhada no diário aqui, ó, diário, diário queda Ó, ó, o alvo 89 mil É, é, meu irmão Pensando que é fácil Ó, alvo 100 mil aqui em 60 minutos, está mais bonitinho É, o desenho está mais certinho Então é isso, continua caindo, mesmo com essa subidinha aí Amanhã você subir, sobe até aqui, mais ou menos, está a 106, alguma coisa E, e volta Aqui o IBOV no diário, ó, fez a onda 3, certinho 1, 2 e 3 Olha lá o topo triplo, hein Que doideira Aí agora Agora a gente vai ter Se romper aqui, né, os 100 mil Olha para onde a gente vai vir Zé, Zuzi E olha que ainda tem mais movimento, hein Eu acho que amanhã ainda continua caindo Olha aqui como é que estão os rocks Todos apontados para baixo Aqui a gente já tem um leque 144 O negócio não está tão feio assim que a 305 ainda está aqui embaixo Ô, ela não está alinhada ainda, né Ela tem que estar aqui para cima, né Aí vem 610, 305, 144 Sim, aí alinhado no leque negativo Tá Vamos ver Petro Olha aí, Petro Olha meu alvo em Petro 1876 É o próximo alvo Aqui a retração Onde ela subiu Já deixou a sombra e voltou Se amanhã nascer abaixo Desse suporte Vou fazer outra put Com alvo aqui 18 Tá Vegue hoje Até que enfim Ainda bem que eu errei Olha, que bonitinho que ela fez Fez um fundo duplo Aqui, olha Fundo duplo Aqui 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 E aqui Praticamente fechou a figura Deve seguir Subindo, né Aqui até Mais ou menos 30 38 e 19 Tá Ela vem até aqui Ó E aí vamos ver se ela faz isso Faz a onda 3 Subindo Tá Começou a ficar bom Aqui, tá Criado todo mundo para cima Deve subir Pelo menos até aqui Até 38 e 13 Mais ou menos Prio Olha Prio, hein Fiz um preço médio Prio hoje Gastando pouco E baixando muito Sai de 1,81 Para 0,13 Eu fiz essa Esse preço médio Primeiro que estava muito barato Segundo que Ainda tem uma esperança Do papel Bom, o papel precisa subir 11% para bater em 40 reais Né Esse é o primeiro Primeiro objetivo Né A minha Minha Qual Ela está com o alvo em 40 reais E aí É Eu preciso que ela rompa aqui Se ela romper isso aqui Romper o 37 Tem chance de ir 11% em 2 dias O mercado está doido Só a Petro hoje caiu Chegou a cair 9 Né Chegou a cair 9% 9 ou 10 É Em um dia E o pessoal pode trocar a mão Né Amanhã Ouvir aí Tá saindo um boato aí Que a Dilma vai ser A presidente da Petrobras Você imagina Né Então É A gente deve ter aí Mais queda na Petrobras E aí talvez o pessoal É Troque a mão para a Pri Eu Já troquei há muito tempo Né Então vamos De repente Dar um porradão Para cima aí E a gente está ali Comprado O preço baixinho É Vale Continua Né Fez aquela Essa trajetória Aqui de pullback O problema agora Vale a time É No diário Ainda tenho força Para baixo Infelizmente Mas vamos ver aqui No gráfico De 60 minutos Precisa romper 87 8807 Tá Precisa romper 8807 Para seguir aqui Para os 89 A minha call De vale Ela Tem algo em 85 66 85 66 E aí Se continuar aí Nessa faixa Né Aí eu estou aqui Com uma 85 66 É Vou fazer aqui A conta 85 66 Menos Sei lá Aí está 86 E 89 Foi o que ela fechou Então o preço intrínseco Dela É 1 e 1 e 1 e 1 e 23 Né Então Se eu for para o exercício Eu vou poder Vai que Na segunda Feira Aí eu vou estar aqui Com x mil ações Da Vale Na minha carteira De call E aí Até a segunda Ela Ela rompe Né Ela rompe os 89 Aí eu Eu vendo As minhas As minhas ações Pelo preço Que está ali Na tela E ganho Aí Um dinheiro Tá Então precisamos Romper aqui Os 88 Reais Beleza GGBR Precisa romper 31 E 75 Para desenvolver Mais Para dar aquela porrada Para cima Porque ela está consolidada Está vendo Como ela está consolidada Olha a consolidação Aqui Consolidação Consolidação Tá Então não precisa romper Aqui 31 75 Para ir embora CSN Continua subindo Bateu no suporte Esse desenho Que eu fiz Aqui Bateu Vamos ver se amanhã Ela sobe Para ir para 16 43 Mais ou menos Isso no diário Né Vamos ver como é Que está aqui Aqui no No gráfico De 60 minutos Ela precisa romper Ali Os 14 87 Para desenvolver Aí daqui a pouco Já vai estar dando Contra aqui CSN Deixa eu ver aqui De novo Como é que está o diário É É melhor Esperar aqui Romper aqui 16 74 Para vir para 21 É Os Minas Ainda nessa Consolidação Precisa romper 7 93 Para seguir Para 8 36 CM Subiu bem Hoje Fechando 3 89 Estou com Esse papel Na carteira É Aqui no gráfico De 60 minutos Precisa romper Os 3 99 Para ir embora Tá Tá aparecendo Que vai continuar Subindo Ah BBDC Tá fazendo Uma subida Até se conseguiu Se desvencilhar Aqui da resistência É Vamos ver Se amanhã Sobe Até aqui Ó Por enquanto Que está com Um sinalzinho De alta Fraco Né Os rocks Estão todos Abaixo de zero É Isso No 60 Minutos No diário Ainda também Pode vir Até aqui 15 e 22 Para depois Voltar Tá Banco do Brasil Ganhou suporte Agora Né Para subir Um suporte Aqui 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 Já não Dá Para Ah não Calma aí Isso aqui é 4 minutos Tipo Ó Vai estar Fazendo isso Aqui Aqui Vou dar 1 2 E 3 Tá Vamos ver Se ela bater Que voltar Eu compro Putz De novo Deixa eu ver Como é que está O diário Ó O diário Está dando venda Com algo aqui 28 86 Tá Amanhã Já dá Para entrar Em outra Putz Youtube Realizei Hoje 132 Por cento De lucro Hoje Ou ontem Não lembro Também Pode Para se desenhar Aqui Ó Faz Onda 3 Tá Aí Eu só vou Entrar Quando Quando Ela Cortar Esse Perder Esse suporte Aqui Dá para Entrar De novo Em outra Opção Cielo Subidinha De curto Prazo Vamos ver Se ela Faz Esse Movimento Aqui Mas Para isso Os rocos Precisam Estar Para cima Aqui De zero Senão Vai Bater Aqui E vai Voltar Isso aqui É no 60 Minutos Isso aqui É no diário Isso foi 60 Minutos Fez um fundo Duplo Aqui Precisa Romper 471 Para Seguir Subindo Se ela Parece Que está Querendo Subir Mesmo Vamos Ver Aqui Acho Que Eu só Compro Sei lá Acho Que Só Compo Aqui Eu não Gosto Muito De célula Não Demora Pra caramba Essa opção Andar É JBS Estou Comprado Input Também Deve Agora Fazer Que Esse Desenho Aqui Ó Cadê Onda 1 2 3 3 Sim Mais ou Menos Isso Tá É Tua input Tua input Também É uma Friga Mesma Coisa Onda 1 2 3 Também Queda Bife Bife É a única Doida Que tá Subindo Sei Porquê Mas tem Muito Suporte Muita Resistência Aqui Ó Muita Vai ter Que sambar Aí Pra Romper 12 45 Aí sim Romper 12 45 Vai Embora Magazine Luisa Continua Caindo Fazer Isso Aqui Agora 245 Alvo Caio 6% Em Via Varejo Ó Via Varejo Pode Fazer Isso Aqui Ó Também Se perder Suporte Aqui Dá Pra Entrar Amanhã Se Tiver Queda Amanhã Vai Ser Muita É Muita Put Muita Put Pra A gente Entrar Várias Americanas Segue Caindo Pra 7 14 É B3 Se perder Suporte Aqui Tchau E Benzo Vai Vim Pra Capão De 58 Tem Pode Subir Mas Tá Fraco Subindo Não Consegue Arromper Isso Aqui Agora Bova 11 Fazendo Pullback Ó Pois Cai Tá Acho Não Tem Força Pra Romper Isso Aqui Agora Não Eletrobras Continua Caindo Até Aqui 38 50 Ó Aqui Ó Vai Fazer Isso Aqui Voltar Cair Todo Mundo Dando Praticamente Só Queda Né E Brape Que Eu Vou Comprar Só Quando Eu Romper A Linha Verde Tá Seguindo Aí Deu A Quedinha Respondeu Agora Vamos Ver Tem Que Romper Aqui Aí Rompendo Sim Dá Pra A Gente Levar Até Aqui 33 72 Tá Bom É Isso Pessoal Muito Obrigado Não Esqueça De Seguir O Canal Dar Aquela Curtida Aquela Comentada Aí Fazer Com Que Este Vídeo Chega O Número De Pessoas Valeu Um Abraço Gente